Olá, você que acompanha o nosso trabalho aqui pela TV Boa Esperança. E nós continuamos aqui na BR-265, a rodovia mais cara do Brasil. Nós já mostramos aqui, né, nós já mostramos acidente com duas vacas no mesmo dia, no mesmo local. Nós mostramos um cavalo quatro dias depois. E continuando aqui a nossa saga por essa rodovia mais cara do Brasil, que vai pagar aí um pedágio de R$ 13,18. Olha o animal que eu achei aqui na pista. Atropelado. Mais um. Olha, gente, se trata de uma onça. Pode ter sido atropelada ontem. Uma jaguatirica até de relevado tamanho. Mas também com esse matagal que nós estamos vendo aqui, né, na BR-265. Porque eles estão agora colocando as placas de dois, né, de dois, um quilômetro para pagar o pedágio. E aqui nós encontramos uma onça. Olha só o tamanho dessa onça. Dá uma olhada. Perto aqui, né, onde eles pintaram aqui o asfalto para poder enganar as pessoas. Então, em breve, né, hoje você vai ver nas imagens agora que já estão passando. Não tem mais aquele desvio, né, não tem mais o desvio lá no pedágio. A gente está passando por dentro, já para acostumar. Dessa vez ainda passando o 0,800. Mas rapidinho estarão cobrando R$ 13,18. Já mostramos duas vacas, um cavalo e agora uma onça. Olha só, né, que beleza, né, a onça. Foi atropelada aqui na BR-265, a rodovia mais cara do Brasil. E nós continuamos aqui mostrando a nossa indignação. Moradores aqui de Boa Esperança, Coqueiral, Santana, Três Pontas. Nós continuamos aqui na nossa indignação porque uma estrada horrível como essa, cobrando R$ 13,18, é brincadeira. Animais, mato, tudo isso nesta rodovia mais cara do Brasil.